Bom dia, hoje são 15 de maio de 2016, domingo, Brasília, Distrito Federal. Vamos voltar aqui ao artigo do ministro Marco Aurélio Melo, do Supremo Tribunal Federal. O artigo que ele fez e foi publicado no jornal Correio Brasiliense. Aqui está, ó, o artigo. Correio Brasiliense. O jornal Correio Brasiliense é o jornal de maior circulação aqui no Distrito Federal. Sábado passado, dia 30 de abril, o ministro Marco Aurélio Melo, do Supremo Tribunal Federal, fez um artigo aqui sobre mulher. O título é Direitos da Mulher, Avanços Incompletos. Aqui está, no vídeo passado, anterior, com o título Apóstolo Paulo e a Inferioridade da Mulher, eu mostrei o início do artigo que aqui está. Vou mostrá-lo novamente. E vou citar mais outra passagem da Bíblia, Novo Testamento, para mostrar a visão negativa que os cristãos primitivos, lá do Novo Testamento, tinham sobre a mulher. São inúmeras passagens, né? Só que estou apenas fazendo um pequeno resumo. Pois bem, você irá ler, novamente, o início do artigo do ministro Marco Aurélio Melo, e depois eu mostrarei uma passagem bíblica. Como diz aí o ministro Marco Aurélio Melo, e qualquer estudioso sobre a história do homem, sabe muito bem que a mulher, no passado, apaiou muito. Era um saco de pancadas. Até hoje, por incrível que pareça, em muitos países, em muitas sociedades aí, atrasadíssimas, principalmente regidas pela teocracia, ou seja, sociedades em que a religião é predominante ali, religião manda, essas sociedades são as mais atrasadas. E a mulher sofre mais ainda nessas sociedades. Aqui no Brasil, não. Aqui no Brasil, a mulher é igual em direitos e obrigações ao homem. Isso é garantido pela lei maior brasileira. A Constituição da República Federativa do Brasil trata a mulher com igualdade. Que coisa linda, não é? Pois bem, só que no mundo antigo, a mulher era coisa, era objeto. E aí, estou me referindo à Bíblia também, não é? Sociedade hebraica, Velho Testamento, e sociedade judaica, Novo Testamento. Na época dos evangelhos, lá no mundo judaico, a mulher era tratada como coisa, mero objeto, uma propriedade que passava de pai para marido. Coitada da mulher. E aí, estou provando. Eu faço isso por quê? Porque líderes religiosos enganam fiéis, dizendo que Deus ama as mulheres, que a Bíblia trata as mulheres com amor, com igualdade. Tudo isso, conversa fiada, que você está vendo aí facilmente. Vamos lá então, a mais um exemplo. Muito bem. O ministro Marco Aurélio Melo, do Supremo Tribunal Federal, escreveu o artigo que aí está, mostrando a situação da mulher. Veja o que ele diz logo no início de seu maravilhoso artigo. Abre aspas. Fecha aspas. O que o ministro Marco Aurélio está dizendo aí, homem culto, estudioso, que conhece a história do homem, a história da mulher, o que ele está dizendo aí, é que a mulher no passado, sofreu mais do que suvaco de aleijado. A mulher era tratada como coisa. Pois bem, agora vamos à Bíblia, especificamente ao Novo Testamento. Lá, no Novo Testamento, da Bíblia cristã, obviamente, na sociedade judaica, a mulher também era tratada como coisa. Era tratada como mera propriedade que passava do pai para o marido, como diz aí o ministro Marco Aurélio Melo. Não tinha direito algum. E é essa a mulher que está na Bíblia, que é a pura verdade. E que líderes religiosos enganam fiéis, dizendo que a Bíblia trata a mulher com igualdade. E os fiéis, levados pelo fanatismo religioso, acreditam nesses líderes religiosos, quando, na verdade, quando, na verdade, a situação da mulher na Bíblia era de penúria, de inferioridade ao homem. Vamos lá agora a mais uma passagem da Bíblia, mostrando aqui, porque eu sou assim. Eu mato a cobra e mostro a cobra e o pau. Vamos lá. Pois bem, aí temos a Bíblia cristã, Novo Testamento. E aqui, a epístola do apóstolo Paulo aos Efésios. Então, aqui temos Efésios, capítulo 5, versículos 22 a 24. Veja aí, vamos ler. Veja o modelo do lar cristão. Ou seja, veja a situação do binômio marido e mulher na época da Bíblia, do Novo Testamento, na época em que os evangelhos, por exemplo, foram escritos. Veja a situação precária da mulher. Veja o modelo de lar cristão, pregado pelo fanático apóstolo Paulo. Vamos lá. Diz assim, versículos 22 a 24. As mulheres, as mulheres, sejam submissas ao seu próprio marido, como ao Senhor. Porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o Salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam, em tudo, submissas ao seu marido. Fecha aspas. Eis aí, caro amigo, a prova incontestável da situação de inferioridade da mulher diante do homem no mundo cristão primitivo, lá no Novo Testamento. Veja aí a supremacia do macho. Em toda a Bíblia é assim, porque é o mundo antigo em que as pessoas tinham uma visão errônea sobre a mulher, sobre o sexo. Você vê aí que o marido é considerado o cabeça da mulher e não a mulher. É o homem. É o macho. Lembra-se agora? Você acabou de ler o comentário do ministro Marco Aurélio, quando ele disse que no mundo antigo a mulher era coisa, considerada coisa, um mero objeto. era uma mera propriedade que passava do pai para o marido. E aí está, quando a mulher na época da Bíblia, lá no Novo Testamento, quando a mulher era solteira, ela era propriedade do pai. Quando ela se casava, passava a ser propriedade do marido. E aí está a passagem bíblica provando claramente a visão louca, completamente deturpada do apóstolo Paulo em relação à mulher. O marido aí é o cabeça da mulher. É o que pensa, é o que raciocina, é o macho. A mulher, um ser desprezível, um ser burro, que não pode falar, apenas escutar o marido. E é assim a figura da mulher na Bíblia. Veja bem aí, veja bem. Ele diz que, ó, as mulheres, ou seja, a esposa, as esposas, sejam em tudo submissas ao seu marido. A palavra submissa aí significa realmente que a mulher seja dependente, que a mulher seja obediente, que a mulher seja subserviente ao marido. essa é a profunda, é o profundo significado da palavra submissa. Líderes religiosos, novamente, enganam fiéis cristãos. Aqueles que se sentam nos banquinhos de igreja, que não conhecem a história da mulher, esses líderes religiosos enganam esses fiéis, dizendo que a palavra submissa não significa obediência, escravidão ao marido. é sim, é sim, isso é pura propaganda errônea desses líderes religiosos, porque a verdade é essa aí. A submissão da mulher era total, era total no mundo da Bíblia, total submissão ao macho, ao homem, ao esposo. Essa é a grande verdade. Submissa significa mulher obediente ao marido, mulher inferior ao marido, mulher respeitosa ao marido. Tanto é verdade que a mulher não tinha na época da Bíblia, e aqui no caso no Novo Testamento, a mulher não tinha o direito de conversar em público, ela conversava reservadamente em casa, só para o marido, e a mulher devia ser ouvidos ao marido, e não devia dar conselhos ao marido. Eis aí a situação precária da mulher na Bíblia, comprovada aqui com textos bíblicos, cara a cara, mostrando aqui o texto, como ele é, e como a situação da mulher era terrível no mundo antigo, e no caso aqui na Bíblia cristã. a Bíblia cristã. A Bíblia cristã.